E aí então, e aí outra, as três carreiras, né? Auditor de ICMS também, DSS também. É, sim, sim. Os fiscos, né? Os fiscos no geral estão muito bem no Brasil, nós, estão muito bem. Então, muitas vezes eu consigo, que a pessoa que está procrastinando, vê que ela está procrastinando porque ela está fazendo as coisas erradas, e eu consigo ajudar. Outras vezes, não muito. Mas aqui o que eu falo em relação à organização dos estudos? Se você separar as matérias por dia, você vai prejudicar aquelas matérias naqueles dias que você teve alguns certos imprevistos. Então, o que a gente faz? A gente orienta o aluno a aprender a lidar com o ciclo de estudos, que a gente chama hoje. Muita gente já sabe, muita gente já segue, eu estou falando aqui, estou sendo repetitivo, mas eu posso garantir, quem está chegando e que é a maioria das pessoas, não sabe o que é o ciclo de estudos, e elas começam organizando os estudos dela igual no colégio. Segundo é português, matemática, terça, e isso vai dificultar muito a vida. Porque não é todos os dias que você vai conseguir estudar, e você vai ter intervalos muito grandes entre uma matéria e a revisão dela, e rever e continuar estudando ela. Então, o que a gente orienta? Não separa por dia da semana, separa a disciplina por ordem. Disciplina 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, vai, 10 disciplinas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 disciplinas. Mas dá duas por dia, então no dia de estudos você estuda a 1 e a 2. Segundo dia de estudos, a 3 e a 4. O terceiro dia de estudos, a 5 e a 6. E se no segundo dia você não pôde estudar porque teve um filho para algum lugar, participado de uma apresentação do filho, passou mal, coisa do tipo. O dia, o terceiro dia, não é o terceiro dia, é o dia número 2, porque o dia número 2 você não estudou, então você vai usar a disciplina 3 e 4. Isso vai impossibilitar totalmente, você tem intervalos muito grandes entre disciplina e outra, por conta de imprevistos. E isso é a coisa mais simples do mundo de ser feito, né? Então você não estuda aquelas matérias da 3 e da semana, você faz um ciclo de estudos. A disciplina 1 e 2 é no primeiro dia, a disciplina 3 e 4 é no segundo dia. Ah, mas no segundo dia não deu terceiro. Aquele terceiro dia não é terceiro dia, é o segundo dia de estudos, porque o segundo dia de estudos não aconteceu. E aí você resolveu esse problema. Então uma outra coisa também é a gente separar o conteúdo aqui por ciclo de estudos. Eu acabei falando exatamente aqui também da gente não correr o risco de estudar de acordo com a ordem cronológica da apostila do livro, né? Da página 1, página 200, página 300, né? A não ser naquelas disciplinas que realmente é pressuposto lógico para você entendê-las. Você tem estudado a disciplina anterior, isso acontece, mas no geral isso não acontece. Você consegue estudar os assuntos de maneira destacada e separada. E a gente tem que remontar os estudos daquilo que é mais cobrado, porque é menos cobrado. Isso também passei. O ciclo de estudos, porque assim, ele é um compromisso, né? É um compromisso. Porque certamente as pessoas não conseguem cumprir. É muito difícil você cumprir um ciclo de estudos, um compromisso. E quando você vai esparçando, jogando para frente, ele não é mais um ciclo, né, Michel? Exatamente, ele não é mais um ciclo. Então se você começa a todos os dias perceber que seus obstáculos estão impossibilitando cânceres de estudar, cara, você estuda um dia, três não consegue, estuda o quarto, né? Então aí tem que recomeçar, né? Tem que recomeçar, exatamente. E aí você precisa entender o seguinte, imprevistos todo mundo tem. Isso acontece. Não se culpe por você aquele dia não ter conseguido estudar. Não se culpe. Mas você tem que saber ser honesto com você. Aquilo que foi de fato imprevisto, ou aquilo são os aborrecimentos do dia a dia, e que tem que ser enfrentado por todo mundo, se elas não pagam um curso público, não passa por aquilo. E aí então você não pode deixar qualquer aborrecimento te atrapalhar. Você precisa ser sincero com você. Aquele dia que você não estudou é porque houve um motivo relevante. Agora, né, aqueles pequenos aborrecimentos, você tem que aprender a estudar no meio deles. E tem também, que a gente comenta muito aqui, o sentimento da culpa. A pessoa que deixa de estudar por alguma ocasião, ela fica com o sentimento da culpa. Aí eu queria perguntar pra você, cara. Você é a favor de descanso? Tipo, sábado e domingo, ou domingo? Totalmente. Porque as pessoas quando descansam, elas não descansam, elas ficam com a cabeça. Ah, tô no parque, tô não sei aonde, tô no supermercado. Puta, eu poderia estar vendo o meu direito lá. Exatamente. As pessoas costumam, por exemplo, a um feriado, conseguir uma viagenzinha e levar os livros pra estudar. E sempre acontece a mesma coisa. Fica lá parada. Ela não estuda direito e ela não passeia direito porque eu fui estudando nos livros. Você carrega peso só, né? Isso se chama resultado de uma desorganização. Se você colocar no seu planejamento os dias que você tem que estudar, aqueles são os dias, e que é tão importante quanto os estudos, o descanso e o descanso são naqueles dias, e você precisa respeitar o dia de descanso, o remorso, ele cada vez começa a ficar menos intenso. Ele começa a ficar cada vez menos intenso. Por quê? Porque o seu cérebro recebe aquela informação. Agora eu descanso. Não tenho que me sentir culpado, porque eu tenho que descansar. Agora, quando você estuda de qualquer jeito, uma porcamente, não tem o dia de descanso, alguém tirando pra sair, você para de estudar pra sair, você vai viver essa síndrome do remorso. Eu já citei no ar, eu nem sei se foi nesse podcast ou foi em algum outro, o exemplo de... Isso acontece, viu? Acontece. Só não vou ficar dando detalhes, porque eu tenho medo de... A pessoa que está estudando pra concurso público, ela vive uma vida muito solitária muitas vezes. Às vezes é uma pessoa comprometida, mas raramente isso acontece. Normalmente é uma pessoa solteira, porque efetivamente a vida é cheia de renúncias, e é muito difícil nesse ambiente que você está vivendo de estudo diário, você ter condições de seduzir alguém. A gente fica realmente numa fase da vida meio caída, meio derrubada. Então a gente... Há quem consiga, mas no geral as pessoas estão sozinhas. E aí a pessoa se atreve, claro, dentro da privacidade dela e dos momentos dela de descanso, ter um aplicativo de conhecer pessoas para se relacionar. Tinder. Tinder, pode ser. Não queria dizer o nome, não vou gravando. E a pessoa está lá, tico, 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 deu match, começava a conversar, e já aconteceu. O aluno fala, olha só isso aqui, professor. Eu falei, não é possível, isso aqui é golpe, cara. É golpe. Está muito bom o negócio para você. Aí não, já fiz videochamada, não é golpe, não. Não é golpe? Não, mas aí... Aí falou que a pessoa só podia sair durante o dia, porque à noite ela não podia. Eu falei, casada e casada, é isso? Não, não, porque ela trabalha à noite. Eu falei, ah, vai com o quê? Ah, trabalho na área da saúde, ela dá plantão à noite, então você pode sair durante o dia. Mas durante o dia são os meus estudos e eu não estou conseguindo me sentir encorajado para sair. Eu falei, você deve ser louco, né? Você tem que sair. Sai. Você só precisa realocar os seus estudos, meu irmão. E você sai sem remorso. E também, se o cara não sai, ele não consegue estudar. Porque o cara fica puta, cara. Eu falei, é minha chance, é minha chance. O problema é não se organizar. E é isso que gera o remorso e gera você. E o cérebro é traiçoeiro. O cérebro, quando você não está organizado nas suas atribuições, você está fazendo uma coisa, ele está te remetendo para onde ele acha que você deveria estar, fazendo aquela outra coisa. E você não aproveita nenhum dos ambientes. Não é isso que tem que ser feito. Então, isso decorre efetivamente de um grau de organização, né? É cruel, cara. Esse negócio de organizar, acho que é uma das coisas que mais faz a galera desistir, né, cara? Porque vira uma bola de neve a desorganização, né? Exatamente. O cara começa a ficar desorganizado. Ah, mas quer saber? Não é para mim, não, cara. Esse negócio de concurso aí. E é difícil até depois de tudo que você falou aí, que assim, você falou, não é questão de organizar e se reorganizar, né, cara? Claro. Antes de começar, você tem que, tipo assim, se a sua vida está organizada do jeito que estava, você vai ter que bagunçar tudo para reorganizar ela. Exatamente. Na sua época, assim, sincero, mesmo que não seja verdade, na sua época de estudo, você tinha esse remorso quando você não estava estudando? Tinha. Você tinha? Tinha. Talvez era falta de organização também? Era falta de organização. Tive durante um momento. Porque é verdade, eu durante os estudos para concurso, eu experimentei todos esses sabores que todo mundo passa. Porque você deve ter sentido isso, mas Rogério, a gente não começa habilidoso. Nossa. A gente começa... Estamos fazendo cagada. Perdido, cagado. Patina demais. Patina demais. Até a gente conseguir montar tudo isso aqui, fazer isso aqui funcionar, o pouco que eu consegui passar aqui nesse podcast, até a gente conseguir fazer funcionar, a gente patinou demais, a gente começa a receber as coisas negativas de tudo isso. E eu senti esses remorsos. Cara, olha, eu lembro que eu estava... Eu estava indo já para a segunda fase dos concursos públicos. E eu não tinha uma relação na época muito boa com a minha mãe. Eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe na época. Hoje eu vivo muito bem com a minha mãe. A gente se dá muito bem. Sou um parceiraço e minha mãe. Mas foi uma fase da minha vida. A gente não estava muito bem. E era noite de Natal. Dia 24 para o dia 25. Então tinha a situação de estar eu, ela em casa, minha tia, meu primo, e eu não estava na relação muito boa. E eu estava pensando que eu estava indo para a segunda fase dos concursos. Ah, meu. Eu passei a virada, a virada lendo a sinopse. Para quem não é da... Para quem não conhece, né? Tem gente que é novato. Sinopse é uma espécie de resumo do conteúdo, mas não é um resumo produzido por mim. Pela Jus Pódio, né? É, na época era a Saraiva, né? Saraiva. Saraiva que tinha sinopse. E tinha os revisaços também. Os revisaços, é. Você lembra? Revisaços. E eu fiquei lendo uma sinopse. Aí no dia seguinte só, eu fiquei lá no meu quarto, no dia seguinte, eu dei o filho de Natal para a minha mãe e tudo. Valeu a pena? Eu não acho que valeu a pena. E aí ficou depois o remorso de eu nunca ter vivido esse Natal aí. E fica, porque é uma desorganização. É você alocar as prioridades na hora errada. Então, eu tive os meus remorsos, mas eu aprendi que quando você aprende a organizar, cara, você vai ter um momento de lazer, um momento... Tanto é que você precisa. O lazer, o descanso é tão importante quanto os estudos. Não adianta você pegar. Cara, só dá certo esse negócio de você se massacrar lendo muita coisa ao mesmo tempo para fazer a prova no colégio, na faculdade, que você um dia antes, na semana de prova, ali você tem que ler tudo, muita informação. Ali dá certo. Para concurso público isso não funciona, porque a carga de estresse é muito alta. Muitas vezes o branco está relacionado ao estresse. Lógico, a maioria das vezes o branco está relacionado com o fato de você não ter estudado direito, não ter estudado. Mas quando você fez a sua parte e ainda está dando branco, muitas vezes isso é uma forma de estresse.